Antônia, um ok do Manchester United! O Fortaleza resolveu se recuperar no Brasileirão e tá subindo sem parar na tabela. O Leão venceu o Corinthians por 1x0, o gol de Moisés, e subiu pro 13º lugar com 27 pontos. O Timão estacionou nos 39 com a segunda derrota seguida e caiu pro quarto lugar. O Santos venceu o São Paulo na reestreia de Soteudo. O venezuelano foi o autor da assistência pro gol de Lucas Braga, único da partida, que levou o Peixe a 33 pontos na oitava posição. Enquanto isso, o tricolor é o 12º com 29. E o desfecho da novela Anthony no Manchester United deve ocorrer nessa semana. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o negócio depende apenas do Ajax, clube do brasileiro, aceitar a oferta dos ingleses. E além dele, o United também quer Code Garpo, do PSV, também da Holanda.